A Operação Boniteza também passou pelo bairro Vitorino Braga. Aqui na rua São José, a Empave foi responsável por realizar os serviços de tapa-buraco por toda a extensão da via. E você, Gustavo? Aonde você está? A Operação Boniteza está aqui no bairro São Geraldo. Na rua Antônio Bento Vasconcelos, as equipes da Empave realizaram intervenções de pavimentação, atuando na recomposição asfáltica de toda a extensão da via. Além disso, a rua recebeu também a Operação Lâmpada Apagada, do Setor de Iluminação Pública. Já na rua Clóvis Seroa da Mota, a equipe da Sesama atuou na manutenção da rede de esgoto e o Setor de Iluminação Pública realizou a Operação Lâmpada Apagada. As equipes da Empave também realizaram intervenções de tapa-buraco na rua Clóvis Seroa da Mota e em outras vias do bairro, como a rua Valdemars Coralic. As intervenções de melhorias urbanas seguem por todas juiz de fora.